Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou a Fernanda, do Ateliê Rainha da Resina. E o vídeo de hoje é um pouco diferente do que vocês costumam me ver fazendo, mas tem tudo a ver com resina. Vem comigo! Você sabia que usamos resina nas nossas unhas? Sim, resina! Pois nas técnicas de alongamento de unhas com fibra de vidro, a resina é um dos principais componentes utilizados. A fibra de vidro, juntamente com a resina, é aplicada nas unhas naturais para criar alongamento e reforço. Esse processo é conhecido como unhas de fibra de vidro. Eu vou resumir o processo de alongamento enquanto vocês assistem, para que vocês consigam entender melhor a técnica. Preparação da unha A unha natural é limpa, desengordurada e preparada para receber a aplicação da fibra de vidro. A aplicação da fibra de vidro Pequenos pedaços de fibra de vidro são cortados e colocados sobre a unha natural ou aplicados como uma malha de fibra. Como vocês podem ver nesse vídeo, eu uso as fibras de vidro da Rede Lise e a minha manicure disse que são excelentes, pois elas esticam fácil, abrem fácil e aderem muito bem no gel. Em seguida, a resina é usada para impregnar a fibra de vidro e fixá-la à unha. Cura A resina é curada, geralmente com a ajuda de uma lâmpada UV ou LED, para endurecer e fixar a fibra de vidro na unha. Modelagem Após a cura da resina, a unha é moldada e lixada para obter o formato desejado. O uso da fibra de vidro e resina nas unhas é uma técnica popular na indústria de cuidados com as unhas, pois oferece um resultado duradouro e aparência natural, ao mesmo tempo em que fortalece as unhas naturais. E a resina usada para alongamento de unhas, como a resina acrílica, não é inerentemente tóxica, mas é evidente e fundamental seguir as boas práticas de segurança ao trabalhar com resina para unhas, como, por exemplo, ventilação, uso de EPI, preparação adequada, cura apropriada, produtos de qualidade e, o mais importante, um profissional treinado e qualificado. Existem dois tipos de resina que podem ser usados em unhas. Nas técnicas de alongamento de unhas com fibra de vidro, é comum usar resina de unhas acrílica ou resina de unhas de poliéster. Ambas as resinas são adequadas para fixar a fibra de vidro na unha natural e criar um alongamento durável. A escolha entre as duas depende da preferência do profissional de unhas e do resultado desejado. Vou listar a diferença entre as duas. Resina de unhas acrílica A resina acrílica é frequentemente usada em unhas de fibra de vidro e é conhecida por sua durabilidade e resistência. Ela é uma resina de acrilato que endurece quando entra em contato com um ativador ou endurecedor específico. A resina acrílica é conhecida por ser uma escolha popular devido a sua aderência forte e a capacidade de criar unhas finas e naturais. Resina de unhas de poliéster A resina de unhas de poliéster é outra opção utilizada em unhas de fibra de vidro. Ela é conhecida por secar rapidamente e é frequentemente usada em combinação com a fibra de vidro. A resina de poliéster é aplicada à fibra de vidro e em seguida é catalisada, curada, com um agente catalisador ou endurecedor específico. É importante observar, mais uma vez, que o uso dessas resinas e técnicas de alongamento de unhas requer treinamento e habilidade por parte de um profissional de unhas qualificado. Mas e o top coat? Do que ele é feito? A fórmula exata de um top coat de secagem UV para unhas pode variar entre diferentes marcas e fabricantes, e geralmente é uma informação proprietária que não é divulgada publicamente. No entanto, eu posso te dar uma ideia geral dos principais componentes que são comumente encontrados na formulação de um top coat. Resina ou polímero Geralmente um tipo de resina ou polímero é utilizado como um componente principal para criar uma camada dura e transparente sobre as unhas. Foto iniciadores Esses compostos são sensíveis à luz UV e ajudam a iniciar o processo de cura quando expostos à luz UV, acelerando a secagem. Monômeros O monômero pode ser adicionado para melhorar a aderência do top coat e sua durabilidade. Solventes Os solventes podem ser usados para manter a formulação em estado líquido antes da cura, e alguns casos para ajudar a aplicação suave. Mas não se preocupem, eles evaporam assim que é aplicado. Aditivos Aditivos podem ser incluídos para melhorar a resistência a arranhões, aumentar o brilho e proporcionar outras características específicas do produto. Estabilizadores e agentes de reforço Esses ingredientes podem ser adicionados para garantir a estabilidade da formulação e a aderência à unha. Proteção UV Alguns top coats de secagem UV podem conter ingredientes que oferecem essa proteção contra os raios ultravioleta, para evitar o desbotamento da cor do esmalte. Chegamos ao fim dessa explicação e eu queria que vocês comentassem aqui no vídeo se vocês imaginavam que poderiam ter resina e fibra de vidro nas unhas. E o que vocês pensam sobre isso, baseado nas informações que eu passei nesse vídeo. Aguardo vocês, até a próxima!